Agora nós vamos falar de um exercício que tem um palavrão, Hopseloff, acredite se quiser, é esse o nome. Mas é um salto vertical, com elevação pronunciada do joelho, flexionado, e o braço contrário, flexionado, com o cotovelo na altura do ombro. É um exercício bastante vigoroso, exige um empenho maior do praticante em elevar o corpo do solo. E a maioria deles não elevam muito mais que 10, 15 centímetros do solo. Mas é muito eficiente pela reação com o solo, empurrar o solo, o contrapeso do corpo, 100% do corpo em cima do solo. Isso é muito eficiente. Trabalha-se muito potência, trabalha resistência muscular, força, reação rápida, tudo voltado para a coordenação neuromotora específica de corredores de alto nível. Esse exercício, ele obriga o indivíduo a praticar uma grande impulsão. É força vezes velocidade. Então, o resultado final é potência. Então, essa potência de empurrar o chão especializa esse corredor no período, por exemplo, que ele vai trabalhar a base de treinamento por uma corrida dali seis meses, quatro meses, três meses. É um momento que ele especializa o trabalho muscular e não esquecendo da questão coordenação motora. Tchau, tchau.